E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho dos 7 passos pra você começar o teu negócio eu vou chamar até de um oitavo passo aí que a gente vai ter no meio do caminho aqui, mas são os primeiros passos pra você começar o teu negócio tá? Como você começa o seu negócio online, como você começa a fazer as suas vendas de produto físico, tá? Então, fica comigo que a gente vai falar sobre isso. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo do canal, já dá o seu like aqui, porque o YouTube tá cada vez mais fresquinho pra entregar conteúdo então, se você não der o like, ele não vai te entregar, ele não vai te avisar quando eu postar um novo conteúdo e esse conteúdo vai ser interessante pra você tá bom? Então, fica comigo agora e vamos falar sobre os primeiros passos pra criar o seu negócio primeiro de tudo é você pensar o que você vai vender, tá? Ale, o que eu vou vender? Muita gente já tem uma noção, muita gente já atua em alguma área talvez você já atue em alguma área, você já tenha conhecimento grande em alguma coisa então, estude se tem fornecedores próximos a você, é um outro ponto a pensar, né? Quem vai me fornecer? Como que eu já tenho esse domínio de fornecedores, tá? E o terceiro passo é como que eles vão me fornecer Ok, então eu já tenho uma definição? Ale, eu não tenho uma definição então, pesquise na sua região, pesquise no seu entorno aí pesquise na rua, perto da sua casa, quem tá perto de grandes centros é mais fácil, né? Mas existem vários polos espalhados pelo Brasil polo têxtil, polo da cerâmica, polo do artesanato polo de um monte de coisa, gente então você consegue ter vários fornecedores próximos nesses polos você tem várias empresas atuando nesse polo então faça uma pesquisa de fornecedores pra algum tipo de produto próximo a você se você não tem noção do tipo de produto, procure fornecedores que estão perto de você e aí você vá pro mundo online, entre no Mercado Livre, por exemplo que é onde você consegue ver a quantidade de vendas, né? Do produto e aí faça a busca desses fornecedores, desse tipo de produto dos fornecedores que você encontrou e você vai ter uma noção se esses produtos vendem ou se esses produtos não vendem se são produtos interessantes ou se não são produtos interessantes pra você trabalhar então primeiro de tudo, o que você vai vender, de quem você vai comprar como que você vai comprar esse negócio pra você poder começar a vender o outro ponto interessantíssimo pra você pensar é onde você vai vender a lei onde eu vou vender, eu vou começar no Instagram, eu vou começar no Facebook eu vou começar na minha loja virtual, tudo isso é válido, tá? todos esses pontos são extremamente válidos mas você também pode começar vendendo nos Marketplace então você tem hoje L7, LX, Amazon, Mercado Livre que aceitam pessoa física pra vender então você pode vender dentro desses Marketplace existem outros até que aceitam pessoa física esses são os mais conhecidos então você pode começar como pessoa física vendendo dentro desses Marketplace validando um modelo de negócio validando algo que você tá começando a comprar agora que você não sabe se vai vender você não quer ter todo o custo, abertura de empresa N coisas ali às vezes você ainda tá atuando num mercado você ainda tá como CLT você não quer perder alguns benefícios que você perde quando você tem um CNPJ aberto, alguma coisa do tipo então você vai e segura um pouquinho até a abertura da sua MEI começa a trabalhar olha aí, mas o fornecedor só me vende se eu for pelo menos MEI então você tá fazendo uma opção então mergulha de cabeça eu particularmente quando decidi começar o meu negócio eu já tinha tanta certeza do que eu ia vender e de como eu ia aplicar todos os meus métodos e isso ia funcionar que eu já comecei direto direto com o CNPJ e dentro do treinamento eu vejo várias pessoas que já fazem isso que já começam diretamente com os seus CNPJs tá certo? então Marketplace no meu ponto de vista é o melhor caminho você não vai ter que dominar tráfego você não vai ter que saber como gerar esse tráfego num primeiro momento você não vai ter que saber ficar acompanhando esses números do tráfego você vai ter que fazer agora um outro passo que é o passo necessário pra quem vai vender que é atendimento então você vai começar a gerar tráfego você vai começar a vender dentro do Instagram qualquer lugar que você vender você vai gerar dúvida tá? dentro do Mercado Livre você vai ter as perguntas você vai ter que responder dentro do Elo 7 você vai ter que responder então você vai ter que gerar dúvidas você vai ter que responder dúvidas desculpa seus posts vão gerar dúvidas seus anúncios vão gerar dúvidas então você vai ter que dar essa atenção pra esses clientes você pode fazer isso via celular num primeiro momento nos seus horários vagos você pode fazer isso utilizando softwares que automatizam agilizam isso também pode tá? num primeiro momento teu celular já resolve grande parte do seu problema você já pega o seu celular e já faz a resposta das dúvidas pelo seu celular mesmo então você otimiza eu tenho 15 minutos agora vou responder ah eu tenho um intervalo de almoço eu vou responder ah eu tenho um intervalo da tarde eu vou responder eu tenho um intervalo da noite eu vou responder e você vai começando o seu negócio sem ter que ficar 24 horas por dia dentro do seu negócio tá certo? porque outra vantagem de vender dentro dos Marketplace você já sabe como enviar então quando você começa por exemplo no Mercado Livre ele já te dá a etiqueta de postagem você já vai no correio você já faz a postagem desse produto você já faz a postagem dessa etiqueta então eu acho muito válido você não tem que ficar descobrindo métodos fazendo contratos descobrindo formas de envio nada disso então você já tem ali a sua etiqueta pra utilizar se você vai fazer as suas vendas pelo Instagram eu recomendo que você use pra enviar por exemplo o melhor envio você pode utilizar como pessoa física eu vou colocar aqui embaixo e aí você vai entender um pouquinho como que funciona o melhor envio tem um link aqui embaixo pra você assistir o vídeo então são facilitadores então agora a gente já pensou o que nós vamos vender onde nós vamos vender e já pensamos como enviar um outro ponto muito interessante que te ajuda em como vender é você entender a audiência quem é o público que vai comprar esse produto quem é o público que vai fazer a compra desse produto por quê? você tem que entender a comunicação que você vai fazer em que ponto que você vai chamar atenção como que você vai ser atraente pra esse público que você tá anunciando então isso é interessantíssimo definir o produto que eu vou trabalhar quem é o público que compra esse produto ou até mesmo tem gente que faz o caminho inverso tem gente que define um público e busca produtos pra atender aquele público também pode ser um caminho então eu sei que tem uma carência vou viajar aqui eu sei que tem uma carência em público de maternidade ah, eu vou trabalhar só produtos de maternidade vou ser super nichado eu vou escolher isso a tua escolha tá, teu critério então você pode mandar mandar a bala ah, eu quero um modelo de negócio dropshipping então fica a seu critério tá, o dropshipping é quando a pessoa a empresa faz o envio pra você direto pro seu cliente tem empresas que fazem isso mas aí fica a seu critério de como você vai trabalhar um outro ponto legal se você optou por ter um Instagram já desde o início se você optou por ter um Facebook é gerar conteúdos relevantes pra que você possa indicar pra essas pessoas que compraram de você nos marketplaces acompanhar você nas redes sociais e assim você começar a ter uma audiência começar a ter uma recompra então gere conteúdo relevante gere conteúdo interessante pertinente ao seu nicho pertinente ao nicho de trabalho que você encontra que você atua hoje ok vamos lá um quinto passo aqui é construir um caminho de vendas isso eu acho interessante é você você ter um caminho a percorrer se a pessoa veio te procurou lógico a pessoa entrou no marketplace ela já vai entrar e já vai comprar mas se a pessoa te procurou no Instagram qual que é o caminho que você vai seguir com essa pessoa crie scripts crie passo a passo crie sequências as vezes que você consiga mandar pra essa pessoa e ela entre num ponto passe no outro ponto passe no outro ponto passe no outro ponto até receber um último conteúdo isso aí é muito interessante é muito forte é muito poderoso então você principalmente no começo você pode controlar o dia que a pessoa fez uma compra com você quando você vai mandar novos conteúdos e a que ponto que você vai fazer uma venda pra ela então você vai estimular a recompra já você vai estar fazendo diferente do que o seu concorrente faz um outro ponto muito, muito, muito muito interessante também conforme você começar a ganhar relevância você começar a ter mais força você identificar produtos que mais venderam você impulsionar isso seja com publicidade dentro das plataformas ou seja fazendo a sua publicidade ou seja fazendo impulsionamento de posts do Instagram aí de forma paga mas de forma pra ganhar mais relevância e você ter cada vez mais venda e estar mais pra cima existe uma forma correta pra fazer existe um método testado já sendo aplicado em vários treinamentos nossos aí que as pessoas conseguem ter resultado com isso e as pessoas conseguem tirar o melhor proveito dos seus anúncios o melhor proveito das suas vendas então é extremamente interessante que você atue dessa forma você atue nesse foco de ação tá então é muito legal você otimizar resultados e você vai sentir o que mais teve receptividade o que mais está sendo vendido e você vai aproveitar uma outra informação muito importante é a aplicação tem muita gente que junta muito conteúdo a pessoa assiste várias coisas a pessoa compra 60, 80, 90 treinamentos a pessoa lê 60 livros mas ela não aplica nada do que ela aprende aí não vai adiantar se você não pegar e tirar do papel toda a tua ideia tá aqui ó tirar toda a sua ideia do papel e você colocar em prática não tem como fazer tá certo você não vai conseguir utilizar você não vai conseguir fazer o seu negócio virar realmente então muito importante teve uma ideia aplicação vai aplicar a sua ideia vai validar a sua ideia e vai começar a colher os frutos dessa ideia tá bom então antes de tudo não esquece todos os dias de segunda a sexta-feira meio dia eu faço lives no meu Instagram então a gente entra ao vivo com convidados interessantes falando de assuntos interessantes e pertinentes para o meio então aqui embaixo tem o link para você entrar sempre com a gente ao vivo lá no Instagram então acompanha todos os dias segunda a sexta-feira meio dia beleza não esquece e dia 27 de outubro eu, Alex Moro e Gilmar Teobaldi teremos um evento para vendas online falaremos de e-commerce marketplace importação logística cross-doping dropshipping ações que vendem mais facebook google ads n coisas informação demais 27 de outubro o nosso super evento profissão e-commerce live conference tá aqui embaixo então clica no link aqui embaixo para você conhecer o nosso evento vai ser um prazer ter você lá com a gente também um grande abraço até o próximo vídeo dê o likezinho aqui para você ser notificado quando sair o próximo vídeo e vem vender online cria o seu negócio online cria a sua independência um grande abraço e aí nosso vídeo acabou mas ele ainda não acabou eu tenho bastante conteúdo no canal eu tenho bastante conteúdo indicado para você então ele vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui e aqui mas assista os vídeos que eu estou te indicando tá certo são conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio uma outra coisa ele ajuda o youtube o google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo não fica de fora porque tem muita novidade por aí está vindo promoção vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais tá certo? um grande abraço para você conto contigo obrigado pela tua presença sempre aqui